Esse vídeo foi feito com apoio da loja Panteão. Valorize as lojas que incentivam a produção de conteúdo. Acesse o site e confira. E aí, planos! Aqui foi o Zé Formato For Fun. Hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo bem rápido, bem curtinho, mas que ele envolve um fechamento aí da história de Ixalan, porque a gente vai falar sobre os três finais alternativos que a Wizards havia escrito pro caso de outras facções ganhar. Quem não lembra, ou quem não tinha se enterado do assunto, a Wizards tinha feito uma votação através do seu site lá, acho que teve no Twitter, mas o que eu lembro do Twitter não era muito oficial, era mais a do site mesmo. E daí as pessoas podiam votar quem eles queriam que vencesse a história de rivais de Ixalan. A gente já viu no último vídeo sobre Ixalan que quem ganhou foram os dinossauros, na realidade ali o Império do Sol, que são quem controla, quem representa os dinossauros. Mas a Wizards também tinha preparado finais pra se cada uma das facções viessem a ganhar. E é sobre esses finais que a gente vai falar agora. Os finais são todos bem curtos, né? Quem lembra a parte do... né, pra quem leu ou pra quem assistiu o vídeo, a parte que fala ali do final da resolução que se teve da cidade foi a parte mais curta. A do Império do Sol foi o Imperador indo pra lá e tal. E daí das outras facções foi o seguinte. Pros Tritões, a Tixana, ela permanece ali por Horasca, ainda caminhando, depois que a Huatli sai. Ela fica pensando que seria uma pena aquela cidade ficar tão sozinha, né? E ela começa a pensar se realmente vale a pena ela sair dali, porque, bem, os humanos poderiam ter construído Horasca, mas Horasca não era mais dos humanos. Muita coisa havia acontecido, muito tempo havia passado. E ela começa a pensar se ela realmente deveria deixar a cidade ir embora. Ela, então, através da conexão mágica da cidade, ela acorda vários elementais que estavam espalhados pela cidade e manda que eles montem guarda e não deixem ninguém entrar na cidade se não for um tritão. Então, ela, depois daquilo, ela vai convocar todos os tritões e ela chama todos os tritões ali, que são nomes de rio ali. Eu esqueci a palavra. Eles têm um... acho que é porta-voz dos rios, não é? Arautos? Bom, eles são arautos do rio. E daí tem os principais ali que têm os nomes dos rios. A própria Tixana, o Comena, o Copala. Ela chama todas as tribos tritãs para que eles compareçam na cidade e, a partir dali, eles vão decidir o que vão fazer. Se vão ficar com a cidade e lutar por ela, se vão simplesmente embora, se vão tentar levar para o acordo de paz que a Ruata tinha proposto. Porque ela pensa que a Ruata saiu dali com essa ideia de que um acordo de paz seria possível, mas ela mesmo pensa que ela não é tão otimista quanto a Ruata, porque ela conhece a natureza dos humanos e sabe que vai ser difícil esse acordo de paz acontecer. Ela, então, convoca as tribos tritãs e permanece por ali, pela cidade de Horasca, pensando que a cidade de Horasca já não existe mais, que ali agora vai se chamar a Cidade da Água Dourada. E aí, apesar de tudo, ela pensa... Ela lembra de uma coisa que os tritãs já falavam há muito tempo, que, no fim das contas, eles estavam ali primeiro. A Legião do Crepúsculo vai terminar a sua história, terminaria se tivesse vencido, com a Vona ainda bem chateada com a Elenda. Eles indo embora, o Mavrem, a Elenda e a Vona. E daí, acaba que eles entram numa discussão, e a Vona disse que ela não queria deixar a cidade para trás, eles entram numa discussão ali. E aí, a Vona falou que não ia embora, que não ia, que ia ficar. E a Elenda falou que tá bom, então se tu quer tanto, fica. E continua seguindo. E aí, a Vona volta correndo para a cidade de Horasca, pensando, poxa, eu vou ser a nova chefe dessa cidade, vou oferecer essa cidade para a minha rainha Miralda e tal. Ela vai gargalhando, assim, por aquela vitória que, no fim das contas, ela teve, que ela poderia dar àquela cidade, poderia ser meio que um posto avançado da Legião do Crepúsculo, nesse outro continente. E ela fica pensando em todas as coisas que ela teria através desse sucesso. Ela chega na cidade, começa a olhar, a cidade vazia e tal. Ela chega a lamentar que ele acabou que ninguém morreu para que ela ganhasse o controle da cidade. Até que ela ouve algo caindo em cima do seu capacete. Quando ela olha para cima, tem uma cabeça gigantesca de dinossauro olhando para ela e pingando saliva nela. E diz no texto que ela nem teve tempo de gritar quando a mandíbula do dinossauro se fechou sobre ela. A última parte seria dos piratas, quando eles estavam fugindo. Eles resolvem, assim, tá, mas e se a gente, em vez de fugir, resolvesse fazer outra coisa? Porque deles pensam assim, pô, a Horasca ficou vazia, foi todo mundo embora, menos a gente. E eles começam a pensar, o Malcom e o Calçólamin. Aí o texto pula para uma semana depois, com um monte de piratas da truculenta ali, jogando cartas, enchendo a cara, cantando, dançando, dentro ali daquele salão onde o Azor estava vivendo durante aquele milênio que ele passou ali. Eles transformaram o negócio numa taberna. E daí, quando o Malcom e o Calçólamin chegam, eles são chamados de co-imperadores. É como se os dois fossem os imperadores agora de Horasca. Tipo, é o império dos piratas. A cidade de Horasca seria o palácio ali do Azor, seria o palácio imperial dos piratas da truculenta. E também acaba, assim, a parte dos piratas. Bom, pessoal, se você for ler, vai ter mais detalhes, mas, em geral, é isso que os textos passam, né? Não tem nada muito além disso que eu falei. E eu penso que, de todas as histórias agora, pensando nas três, mais a dos dinossauros, eu acho que a mais interessante seria a dos tritões. Porque, justamente, cria um clima de... Assim, a gente acabou, pelo menos o sentimento que eu tenho, é que o imperador Apatzeca não é muito honrado para ser um personagem para possuir aquela cidade. Que ele vai ser meio opressor, vai acabar utilizando o poder da cidade ali para ir contra os tritões e tal. E a gente já viu lá no texto que ele quer ir para a Torrezon. Então, eu acho que seria mais legal se os tritões ficassem, talvez até tivesse uma treta política entre Tixana e Comena, e o que eles poderiam fazer, né? Então, eu penso que, assim, da forma que foi escrita, a dos tritões seria mais legal. Mas, agora, os dinossauros já ganharam. E, eu não sei, em termos de história, de fato, a dos humanos é a que mais faz sentido para que a coisa continue. Porque ela dá uma continuidade, ela dá a possibilidade de a gente ter uma outra coleção, né? Uma nova edição falando ali de Torrezon. Bom, ao invés de Ixalan, poderia se chamar Torrezon. E aí, o lance, né, dessa nova invasão do Império do Sol para a Legião do Crepúsculo, e os desdobramentos que vai ter isso, como que os invasores vão sentir na pele, né? O fato, né, de estarem sendo invadidos agora, como que os piratas se portariam no meio do estudo, se os tritões teriam uma participação ou não, entendeu? Eu acho que, em termos de world building, né, de construção da coisa, realmente, a dos dinossauros faz mais sentido. Porque se os tritões tivessem ganho, apesar de eu achar que foi melhor escrito, em termos de história, seria mais limitador. Porque a treta iria continuar ali, só naquele continente, só entre o Império do Sol e tritões ali, né, entre os arautos do rio. Porque a Legião do Crepúsculo já foi embora, os piratas iam estar passando, assim, nada muito específico. Se for bem, em termos, assim, de planejamento, para dar uma continuidade em termos de jogo, em termos de coleção, de fato, os humanos do Império do Sol e seus dinossauros terem ganho, foi melhor. Mas, em termos de escrita, eu acho que a dos tritões foi a melhor escrita. A dos piratas é uma coisa mais divertida, um lance mais sessão da tarde. Seria legal também, né, ver os piratas tendo um domínio. Provavelmente, aquilo devia ser destruído muito rápido, igual o Tortuga, né, seria uma região estilo Tortuga, no Piratas do Caribe, só que com muito mais ouro. Capaz deles até depredar a cidade inteira e levar o ouro para outro lugar. Então, seria divertido, mas eu acho que, em termos de história, realmente não funcionaria. Mas, realmente, é um final bem de pirata mesmo, bem, né, acabou em cerveja, dados e cartas, então nada mais pirata do que isso. E o dos vampiros foi o que eu achei mais sem graça, o que eu achei mais jogado. Eu acho que tudo bem a Vona ficar em Horasca, e tudo bem a Vona ser morta, né, ali pelos dinossauros, porque é uma personagem piedosa e tal, um vilão padrão. Agora, as duas coisas, ao mesmo tempo, eu achei que ficou mal colocada. Ela ficou em Horasca, ela poderia ter tido um triunfo, e daí eles usaram isso simplesmente para eliminar a personagem de um jeito que parecesse... Ah, pode até ter um simbolismo, tipo, a arrogância dela toda levou ela a morrer porque ela ficou sozinha e tal, se descuidou, né, estava tão absurda nos seus pensamentos que não percebeu o perigo chegando. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que ficou tão, tipo, ah, vamos só botar, entendeu, vamos só colocar um negócio ali para dizer que tem. Eu acho que o dos vampiros poderia ter sido diferente, eu acho que poderia ter... não sei, Eu, talvez, se fosse fazer, deixaria, né, um batalhão ali, moveria o pessoal de Adanto para dentro de Horasca, a Helenda iria para... voltaria para Torrezon, chegando em Torrezon, ela seria morta pela Rainha Miralda, que é bem mais expansionista, iria inventar alguma coisa dizendo que a santa deles, né, ou traia, ou então que se sacrificou por eles, e continuaria ali os projetos expansionistas de Torrezon, com a Líder de Legião do Crepúsculo. Lógico, né, é muito fácil para mim, na posição aqui de leitor, ficar julgando o que o autor teve todo o trabalho para fazer. Mas eu acho que dos quatro, dos vampiros, foi o que menos me agradou, porque foi o final, assim, que pareceu menos trabalhado. E vocês? Qual vocês acharam? Vocês chegaram a ler o texto? Se vocês não leram, eu vou deixar o link aqui embaixo. Infelizmente, tem só em inglês por enquanto. Não sabemos se vai ter uma tradução ou não. Se tiver uma tradução, eu vou avisando a página do Facebook. Então, fiquem ligados lá. Curtam a página, se vocês não curtiram ainda. Sigam a gente no Twitter, se vocês ainda não seguem. No Instagram também. E é isso aí, pessoal. Eu fiquei semana passada sem gravar, porque eu estava estudando para um concurso, mas a prova já passou. Então, agora a gente volta à ativa aqui no canal. Eu pretendo começar a trazer mais coisas. Eu já falei, né, em outros vídeos, que eu quero voltar para a Elistrade, retomar a Elistrade. Mas eu também estou afim de trabalhar um pouco de dominária aqui no canal, porque eu sei que tem muita gente que me assiste aqui, que, como eu, é jogador mais recente, não chegou a pegar a parte de dominária na história e sabe que é importante, mas não conhece muito daquele plano. Então, eu estou pensando em pegar, pelo menos, a parte mais básica, sem entrar em muitos detalhes, porque eu não vou ter tempo de ler os livros, mas de pegar, pelo menos, alguns resumos, algumas coisas e trabalhar aqui no canal, para que, pelo menos, as pessoas tenham uma noção básica do que é a dominária. E um dia, lá para frente, a gente vai poder ter tempo de ler os livros e tal, e aí fazer um trabalho mais detalhado. Mas, pelo menos, eu acho que essa apresentação básica, essa coisa para dar as bases da história, porque, pô, tem muitos personagens que quem é jogador antigo sabe que é importante, e talvez até quem é mais novo, mas joga há bastante tempo, como a Undertale, conhece as cartas, mas não sabe qual é a importância do personagem na minha história. O próprio Karni, o Teferi, a Joira, a Jaya, o lance da própria Bons Ventos, da nave, né? Então, tudo isso eu queria trabalhar um pouco, e é a minha ideia para as próximas semanas. A gente vai conversando por aqui. Parece que vão ser 12 ou 14 capítulos de Nominária, então vai ter muita história. Foi contratado uma escritora, Martha Wells, mas talvez não seja contratado mais, escritores profissionais para trabalhar a história. Então, a gente vai ter gente aí que está, né? Tem o hábito já, e tem as capacidades plenas de fazer uma boa história. Eu acho que a lore de Nominária vai ser bem legal. Parece que vai ser, ao mesmo tempo que acontecia, que Salam acontecia a Nominária, com o Gideon e a Liliana caçando o Belzenlock, que é o último demônio dela, e possivelmente, daí, no final de Nominária, vai ser quando o Jace chega ali na nave, e a partir daí vai ter a sequência. Talvez em M19 a gente tenha alguma coisa de história, mas o Core 7, às vezes, tem história, às vezes não, não é uma coisa muito certa, né? Vamos ver, vamos aguardar. Aguardem aqui no canal, se inscrevam se não for inscrito, e por enquanto era isso. Valeu. Abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.